Eu tive que pegar porque tem uns morro brabo aqui, mano. Aqui tem... Cara, por aqui eu com o KS780 ali empinou, mano, já me deu medo. Essa aqui eu posso falar que é o pai, dessa aí o vovô pai, né? Porque o vovô acho que é a 103, aquilo lá. É, acho que sim. Outra coisa, Renan, você vai deixar o portão aqui aberto por enquanto que não vai embora? Não, 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 pode sair aí que eu vou fechar. Tá. Vou fechar bonitinho aí porque tem uns caras que andam a pegar meus veículos. Aí, sabe? E estão jogando dentro do rio? Vou pegar esses caboclo pelas cuecas? Cara, se eu fosse você, eu colocava o Botina pra ficar de olho na tua fazenda? Ou então colocava umas câmeras aí, viu, mano? Porque tá feia coisa do teu lado. Tá precisando. Verdade, mano. Verdade. Os caras andam me trolando muito, pegando meu pé demais aqui, cara. Pô, quantas vezes que já jogaram no caminhão do Renan dentro da água, velho? Tu usa isso aqui. Ó, Fabinho, ó. É. Mas eu não sei se acontece na tua live, porque eu não sei se o pessoal vai perguntar, porque a maioria deles você não tá com nós. É. Mas o pessoal fala pra você trolar o Renan, mano? A minha live inteira, os caras, trola o Renan, trola o Renan. Trola o Renan. Trola não sei o que, faz não sei o que, mano. Sabe o que que é? O pessoal gosta de ver o Renan bravo. Essa é real. Nossa, teve um dia que eu perdi a linha lá, rapaziada, veio tudo dando risada no meu chat, mano. É louco. Os caras gostam de ver o Renan bravo, Renan. Sabe por que eles gostam de ver o bravo, mano? É por que eles veem meio que o personagem do Pimenta, porque o Pimenta ele era estressadão, É, eu acho que é. Eles curtem. A galera, vamos entrando aqui, mano? Vamos, ó a vizinha da moto. Tá abortando. Fabinho, você sabia que isso aí é equipamento anti-chifre? É? Ah, pra avisar que tá chegando em casa. É, pra avisar que tá chegando em casa. Aí, se tiver alguma pessoa lá dentro, ele foge, aí o cara nunca vai saber. Então, ele vai assistir, você não sabe, ele não é, né? É, você é nova. Ah, entendi. É, ó aí. É equipamento anti-chifre quem coloca as coisas barulhentas na moto. Cara, só porque eu comprei a moto ontem aqui na fazenda, ele fala isso. Ah, mas eu não fiz se ela tá barulhenta, né? É. Mas é aqui que tá os negócios aqui? Tá, Renata, tá por aqui. Eu acho que eu não sei se eu vou conseguir dar a volta por trás. Até o... Nós capazes que vier, eu não sei se o Fabinho vai conseguir vir, mano. Por esse lado aqui, ó. Não, mas ele vai ter que fazer uma... Nossa, vai ter que fazer um negócio muito doido aí, mano. Mas acho que ele vem sim. Aí eu passo a perda poxa, dá sim, pô. Talvez ele vem por cima da estrada ali também, qualquer coisa, se ele não conseguir. Não, não, ele já conseguiu, já. Motorista. É, beleza, eu falo dele. Quem ficou foi eu aqui. Ai! Eita, eita, calma, eu tô aqui atrás, homem. O Fabinho, o Fabinho tá grudado na gente, cara. Eu não ia indo pra trás. Tá, peraí. Vou baixar os eixo aqui, tirar a lona de lado. Ó, eu tenho que ficar alguma coisa pra carregar aí, você tá ali no caminho aqui ou não? Fazer o quê? Tem alguma coisa pra carregar aqui nessa Scania? Tem, pô, tem sorte, tem muita sorte aqui pra carregar, velho. Tá, galera. Ó, atualmente a minha venda deu 329 mil, então eu vou tá entrando na fazenda do Style aqui, cadê? Eu já entrei, eu já entrei, eu já entrei. Calma, eu vou vir pra frente um pouquinho, né, pra destruir mais a carga ali, ó. Tá bonitinho, né? Destruiu ou distribuiu? Então, destruí. Eu também não entendi, destruí, eu não entendi. Tá bom, né? Não tem jeito, hein. Deixa aí, cara. Você tá com os eixo torguido aqui, ó. Ó, galera, como eu sei... Eu vou baixar o da frente primeiro, Renan. Já vou baixar o outro. Eu não sei se eu espero vocês pra fazer um comboio da hora, que a imagem fica bonita, se eu vou. Porque tem muita soja, mano. Ah, a gente se encontra por aí, galera. Vamos na frente. Vamos se ver por aí. Eu sei que vai ter que fazer mais viagem, né? Acho que vai. Tem muita soja aqui pra vender? Tem mais de 300. 400 e poucos mil litros, eu acho. É, pra mim tá marcando 300 e uns quebradinhos pra mim aqui, mano. Acho que com viagem dá. Eu mesmo, tá toda minha lá, Style. Não, mas no caso aqui eu tinha 300 alguma coisa. Só que, tipo, se nós conseguir fazer duas viagens em cada um, a gente consegue encerrar tudo, né? É, também. Isso, então eu já vou na frente aqui. A gente vai se encontrando aí. Fechou, vai lá. A soja... Eu acho, cara, que a soja minha, ela não vai muito longe pra vender, não. Deixa eu ver aqui pra conferir. Cadê? Armazém 2 que tá pagando mais. Armazém 2 é perto do que fazendo. Então vai ser tranquilo. Vou botar mais aqui, ó. Ó, lembrar pra apesar de que agora nós não tá na fazenda do Renan. Agora tem uma na do Stanley. É isso aí. É outra. Cara, sabe o que é o bom? Todo mundo vendo a fazenda, tá de boa. Ah, tá. Tô dentro da tua fazenda. Sabe o que é bom desse save aqui, cara? Que dá uma diferenciada no conteúdo e a rapazadinha gosta, mano. É massa. É massa. É, isso é verdade. Tem bastante coisa legal pra fazer, mano. Porque tem bastante veículo e culturas diferentes na fazenda. A gente não mexe com a mesma coisa. Aí que tá legal. Então dá pra fazer uns negócios da hora. Outra coisinha também, ó, rapaziada. Se vocês quiserem, mano, logo, logo tem lã pra vender, cara. Minhas ovelhas tá dando muita lã. Lâmpada? É luz? Como é que é? Lâmpada. Não, é lã, cara. Que lã, que lã. Qual que é a venda que nós vai vender, pesada? Ali perto ali da minha sede. Perda a fazenda do Renan, mano. Você vai ver passando a ponte ali onde que não entrou, lembra? Ah, eu vou tentar, que eu não lembro aqui. Depois de passar a ponte, perto da fazenda do Renan, tu vai ver uma serraria e do lado uma venda. Serraria? Não tem a curvinha ali da ponte aí embaixo ali que você faz a curva que dá um armazém? É ali? Tá. Aqui perto o meu estádio já voltou? Você atravessou a ponte pra esquerda. Oxe, aqui perto a venda. É, ué. Tem, ué, bem pertinho. Pertinho, vai dar pra fazer umas viagens. Lá da ponte mesmo, então? Isso. Sim, sim. Se tudo der certo, a gente vai conseguir vender tudo. Tá, mas peraí. É. Aqui nesse primeiro galpão aqui é coisa de bicho, não é aqui ainda, né? É pra frente? Não, não é não. Travessa a ponte, mano. É o que eu falei. Ah, tá. Porque eu ia falar que aqui fica o gaúcho, né? Isso. O agro do gaúcho. Vamos ver os eixos. Vamos voltar pra fazenda. Tô indo já, hein. Tá, bixiga, mano. Em dia Z, escane na ponte, velho. Eita, ó o Fabinho. Ó o Fabinho querendo tombar tudo lá. Calma. Nossa, velho. Eu enviazei lá na ponte, Renan. Caramba. Agora foi. Conseguiu sair? Aham. Vamos acelerar, vou dar de cara com o Fabinho aqui, galera. Agora eu tô meio pesado na minha carga, por isso que eu tô meio devagar, tá? Aham. Ó, o Fabinho aqui. Vou passando, hein. Vou esperar o Renan, rapaziada, passar pra gente conseguir também? Aqui dentro? Não. Não é pertinho, velho. Olha aí, azul, mano. Aclome ali. Agora a buzina. Não, vou fazer o contrário, mano. Você não é verdureiro, né? Eu vou fazer aqui por cima pra vender. Tranquilo. Caramba, mano. Se o Fabinho... Pensou se o Fabinho caiu com a minha soja dentro da ponte? Cara, eu acho que eu matava ele mesmo. E o pior, cadê ele? É que o mais tem de cento e pôr isso, cara. É, e soja, mano, é uma das coisas mais caras que tem, galera, no farm, mano. É ouro, tá ligado? Hoje é ouro. Fabinho, você tá vendendo já? Ah, tá. Vou vender agora. Ah, tá, porque não tava vendo dinheiro. Eu falei, caramba. Não, tá. Eu tô ganhando minha soja. Tá, tá indo. Agora eu tô. E como é que eu vou saber que a minha vai? Chega aí, Renan. Chega aí, Renan. Vocês estão vendendo junto? Ué, eu vou ter que esperar ele ter um lado de esvaziar o primeiro cação bom dele pra me ver, mano. Mas se você estiver na minha fazenda, eu acho que vem sim, mano. Acho que vem. Então, vamos ver, então. Deixa eu olhar na sua fazenda lá. Onde é? Ah, mano, nem gostou, velho. Olha aqui. É, tem impassões, Té. Não tá vendo. Não tá mexendo no meu dinheiro lá. Tá mexendo no teu. Com o amplicaldo, mano. Aí, ó. Tá indo aí. Tá vendo? Eu vou pra segunda. Esperar baixar. Mas Tati vai ficar rico, ó. Eu vou pegar empréstimo do homem desse jeito, ó. Vamos ficar milionário. É, vai ficar rico na área. Tem que pagar o banco, mano. Tô devendo o banco. Ah, tá devendo. Não, lógico. Vai sobrar uma graninha boa, tá ligado? Mas... Tati tá devendo, mano. Que maldade, mano. Cara, eu tô pensando, sinceramente, em pegar e fazer uma mega safra de sódio, mano, nesses campos meus, pra um milhão de dinheiro. Eu tô pensando em pôr mais algumas coisinhas ali nos animais, tá ligado? É, isso é da hora, mano. Eu, no caso, eu não tive tanta ganância, não, mano. Porque eu não sei se você viu. Da última vez que o Neb plantou, né? Não plantou nos outros campos, não. Lembra? Até tá pra mim tirar a pára. Até hoje. Não tirei. Não deu mais tempo, né? Mas também, mano. Tanta estufa que você põe ali também, né? Ah, não foi muito pra caras estufas, se for ver, não, mano. É porque, tipo, eu tava meio offline das lives, né? E esses dias eu fui dormir mais assim, então não deu tempo de colher ainda essa pára. Mano, eu nem vou puxar a lona, já vou ter que voltar igual. Aham. É, nem precisa, né? Não precisa, não. Nem tá na rodovia, que tá de boa. Tô voltando pra fazer. Nossa, esqueci de abaixar o eixo, galera. Olha aí, ó. Eu tô cuidando, o Jorginho anda abaixando os eixos bem bonitinho. Vou pegar o restante aqui, será que cabe tudo aqui? Não, mano. Vai precisar do caminhão do Fabinho, eu acho, pra trazer tudo. Ah, então é bom. Aí é bom. É, vai sobrar, mano. Tem 122 mil litros aqui ainda. É? Eu levo 53 só. Vamos no gás. Vamos no gás, moleque doido. E a soja, galera, não tá no seu valor total, não, mano. Tipo, tá muito bom o valor. Tá bom. Mas ela fica melhor, hein? Imagina se tivesse. Ela vai ficar melhor, hein? É 2.190, se não me engano. Eu lembro que uma vez, né, vendeu a 2.600, mano. Uhum. Quem tiver soja estocada aí, meu amigo... Aí eu vendi porque eu precisava. Eu precisava pagar um pouco do banco e ter uma folguinha pra eu poder trabalhar também, né? Nossa, você quer muito motorista, Renan? Quer muito motorista? Mas, olha aí, Stelly. Oi. Tô olhando errado, cara. Ah. Porque lá no armazém 2 tá apagando muito mais do que aí. Faz aqui o armazém 2. É, é verdade que eu tô boiando nem se não é um. Esparço. Olha, eu tô boiando, Fabinho. Esparço, mano. Esparço, mano. Desse jeito não tem jeito, homem. Baixar o eixo. Acontece, acontece. Vou pegar a bola, hein? Vou pegar a bola, hein? Vou pegar a bola, hein? Conseguiu pegar tudo aí, Fabinho? Tá carregando ainda, mano. A piseira, mano. Tá com a alça. Tá voltando pra fazenda também? Será que vai na parte de trás ainda, mano? Eu nem vi quantos moletros que tinha, velho. Acho que vai lá de trás ainda. 70 e pouco mil. Ah, então vai. Então vai sim. Traz tudo se puder. Pode vencer primeiro, Renan, se tá com a carga. 70 e pouco mil, Renan? Aí, 69. 69. 69? É. 60 e quanto, Fabinho? Olha como é que fica aqui, ô, está. Nada não. Eu tô olhando, tô olhando. Eu tô pelado, mano. Você tá louco, velho. Vambora, pesado. Último push, hein? 60 e quanto? Você falou, Fabinho? Nenhum. Já mereceu um hashtag 69 nesses vídeos. Tô perguntando, tô perguntando quantos de litro que eu tenho no caminho. Ah, 69 mil. Ele tá levando pro outro lado, já. É assim, professor. Mas, Fabinho, tem jeito que ele não, cara. Não tem, não, cara. Sai da frente que eu tô, eu não vou parar, não. Será que chega a um milhão, mano? Será que chega a um milhão? Stary, sai da frente que eu não vou parar, não. Cara, eu acho que não chega, não, Renan. Eu não vou parar, não, velho. Meu Deus. Não, mano. Ô, Fabinho, a soja é minha, cara. Tô ruim. Meu Deus, cara. A soja é minha. Você tava com a... Fabinho, você tava com a maior carga. Acho que deu ruim estar aí. Eu me empolguei. Caramba, mãe. Fala isso aí, não tem como... Ele vai perder. Não tem como recuperar, não. Eu vou correr pra você, não se preocupe. Caramba. Vai correr o quê? Eu não tenho mais nada pra correr, não. Tá, mas pera, pera. Ô, esse aqui se resetar, vai perder? Vai. Certeza? Pronto, já era. Nossa, velho. Que vacilo. Eu achei que não ia cair, mano. Caramba. Aí, ó, aí. Eu vou ter que descontar do salário dele agora. Foi sem querer? Ih, não. Não reseta, não. Deixa aí, mano. Você que sabe, senão é resetado aqui. Deixa aí. Deixa tudo do jeito que tá aí. Ah, mas não era pra cair, velho. Tava certinho em cima da ponte, velho. Não, mas a ponte é véia, mano. A ponte, tipo, tava solta. Sorry. Eu acho que eu fiz caca. Caramba. Eu acho que eu fiz caca. Deixa eu deixar a mão. Nossa, velho. Eu tô lascado pra apagar o estádio, velho. Deixa eu voltar aqui. Ah, então... Depois dessa, galera, acho que eu vou até dormir. Desculpa, velho. Deixa a hashtag Fabinho Barbeiro aí. E ele vai ser meu escravo agora por muito tempo, tá? Por muito tempo. É isso, apesar de pôr na conversa. Falou. Falou. É que, tipo assim, deu um equívoco aqui, Renan. Sabe, eu acelerei um pouco demais na ponte. Me empolguei um pouco, sabe? Mas, enfim... Mas, homem, olha aqui. Vem aqui. Olha aqui, olha aqui. Vem aqui. Ali tem um buraco. Agora que eu vi. Olha como é que tá aqui, cara. Você quer passar com a escravo? Ai, tchau. Eu caí aqui, ó. Porque provavelmente ela tá rebaixada que o Danilo deixa. Você bateu o bico aqui, você voou pra dentro. Eu acho que me empolguei, Stalin. Foi mal. Enfim. Tá suave, cara. Pesado. Até o próximo vídeo. E com vocês, novo funcionário do Stalin. Valeu. Tchau, tchau. Falou e fui.